Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com esses potinhos de margarina. E se você gosta de ideias assim, fáceis como atrás recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar o nosso trabalho, eu separei aqui esse potinho de margarina, ele já está lavado, higienizado, pronto para ser usado. Separei aqui a tampa de lado, vamos primeiro pintar todo esse potinho de branco, que eu quero fazer aqui uma decoração muito linda, um efeito aqui de granito, efeito marmorizado, como vocês preferirem chamar. Então, primeiro nós vamos dar uma demão de tinta branca por todo o potinho, para cobrir aqui ele e deixar pronto para a gente fazer a nossa decoração. Estou usando aqui uma tinta chalk, juntamente com uma esponjinha. Aqui o meu potinho já está totalmente pintado, dei duas demãos para ficar com essa alta cobertura. Agora nós vamos separar essas duas tintas aqui, que chamam Stone Make. Essas duas tintas, uma na cor dourada, outra na cor preta, nós vamos fazer a decoração efeito granito. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cada tinta, vou misturar elas e depois eu vou espalhar com a esponjinha. Observe que as tintas não se misturam, e isso aqui é importantíssimo para poder fazer esse efeito que a gente quer, que é esse efeito granito, esse efeito marmorizado. Então, aqui é só você ir dando leve batidinhas na peça, que já vai ficando com o efeito desejado. E olha só, gente, que lindo que vai ficando. E aqui eu vou espalhar por... Essa tinta é própria para fazer esse efeito. Então, se você for fazer isso com a tinta comum, é um pouquinho mais difícil. Então, por isso que eu estou usando essa tinta própria. Então, se você tiver dúvida, depois pesquise na internet. Existem outras marcas de outros jeitos, né, de você usar essa tinta. Mas aí você vai pesquisar e ver qual que é a melhor. Agora aqui a tampa nós vamos pintar com uma tinta chalk dourada. Essa tinta é bem líquida, então eu vou ter que dar umas três demãos de tinta para poder ficar aí com uma alta cobertura. E aqui é uma tinta chalk que ela é própria para esses tipos de material, que é o material mais liso. Então, aqui, gente, com a esponjinha nós vamos fazer essa pintura. A secagem de todo o trabalho eu estou acelerando com o secador no jato morno, tá? Mas você pode secar aí de acordo com o fabricante também, deixando ao tempo, né, ao ar livre. Aqui, olha só que linda que ficou a tampa. Ficou bem... A cor ficou bem viva, né, bem forte, do jeito que eu gosto. E agora sim vou encaixar aqui no meu potinho. E olha só que lindo que ele está, gente. A parte de baixo também eu pintei e ficou assim, muito bonito. Vamos separar aqui umas peças metálicas, que são essas patinhas egípcias. O pessoal sempre tem dúvida quando eu uso nos trabalhos. Olha só que linda, gente. E vai se encaixar aqui perfeitamente no meu potinho. A colagem eu vou fazer com a cola quente, desses pezinhos. Também são conhecidos como pezinhos de metal. Então, se você for pesquisar aí para comprar, você vai conseguir encontrar de várias opções, diversas cores. Eu gosto muito das cores mais metálicas, né? As cores dourada, rose gold, prateada, cromo. Tem várias cores. Aí você vai pesquisar a cor que mais se adequa aí com o seu trabalho. Aqui, olha só, vou colar os pezinhos, os quatro pezinhos. De uma forma bem fácil e simples, já vão ficando aqui coladinhos. E, gente, esse trabalho você pode fazer para decorar a sua casa. Pode usar como lembrancinha, pode fazer em potinhos menores, que esse pote aqui é o pote maior de margarina. Mas aí você pode fazer de acordo aí com a sua necessidade. Agora aqui nós vamos também colocar um puxador. Esse puxador aqui, eu já falei para vocês que eu fiz com tampa de vidro de perfume. Então, eu peguei e coloquei uma mantinha de strass e ficou assim desse jeito. E fica lindo para usar nos trabalhos, nos projetos. Aqui o meu potinho já está pronto. Fiz um trabalho aqui mais delicado, mais simples. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui nos comentários o que você achou da ideia. E se você quer mais ideias com pote de margarina, que com certeza eu vou trazer aí mais projetos para vocês. E para esse outro projeto, eu separei esse potinho de margarina. Já está lavado, higienizado, pronto para ser usado. Vou fazer uma ideia aqui que minha filha está me pedindo há muito tempo, que é uma ideia bem fofinha, gente, que é uma penteadeira fake de Barbie. Então, essa ideia aqui serve para as crianças brincarem ou até mesmo de lembrancinha de festa. Então, se você for fazer aí de lembrancinha, as crianças vão amar, porque é uma ideia muito bacana. Aqui pode ser falado que é uma penteadeira, juntamente com uma cômoda. Mas aí vocês vão ver como que fica fofinha essa ideia. Estou revestindo aqui todo o meu potinho com esse EVA azul, pois eu vou fazer essa cômoda penteadeira no tema da cinderela. Então, se você for fazer aí em outros temas, você pode mudar a cor. E aqui, gente, é só colar aqui o EVA. Eu já tinha recortado no tamanho certinho do meu pote. Então, é só ir ajustando, colando, até ficar aqui tudo desse jeito. Uma cobertura completa aqui do EVA no potinho. E agora que já está tudo coladinho, nós vamos agora fazer a decoração desse pote. E para a decoração, nós vamos usar aqui EVA com glitter. Então, eu separei aqui esses dois pedaços de EVA, que eu vou fazer aqui como se fosse uma gavetinha, por isso que é uma penteadeira fake, porque, na verdade, a minha filha vai guardar as roupinhas da boneca aqui, abrindo a tampa do potinho mesmo, né? Aqui vai ser mais decorativo mesmo essas gavetinhas. Então, nós vamos colar aqui e depois colocar a tampa. A tampa aqui, você pode fazer a decoração pintando ela, ou então revestindo com EVA, como eu vou fazer, que também fica lindo. Aí, aqui eu vou colocar um EVA com glitter na parte de cima. E também aqui nas laterais, eu separei essas tirinhas para poder colocar aqui na parte da tampa. A tampa aqui, ela tem algumas ondulações, que dá para a gente colar essas tirinhas de EVA. Eu recortei no EVA com glitter. E assim vai ficando o potinho todo decorado, né? Uma ideia bem criativa. As crianças amam quando fazem essas ideias também, como lembrancinha de festa. Você pode colocar os docinhos, as balinhas dentro. É uma ótima opção. Gente, vocês vão ver no final como fica fofo. Eu já tinha feito uma ideia parecida com essa, mas no tema da Princesa Sofia. Mas já tem alguns anos. Então, por isso que eu decidi refazer aqui, mas de um jeito diferente. E olha só, gente. Aqui nós vamos colar mais um outro pedacinho de EVA. Eu achei que só naquela parte ficou simples. Então, por isso que eu quis colar aqui nessa parte de baixo também. Achei que deu um charme a mais aqui no trabalho. Então, os detalhes fazem a diferença, né? Quando você for fazer o seu trabalho, observe sempre os detalhes. Aqui eu vou colar uma pedrinha. Eu achei que essa florzinha aqui ficou bonitinha, mas depois eu vou trocar. Acho que eu vou colocar uma pedra para ficar mais bonitinho. Um chatom. Aí você vai ver qual você acha mais bonitinho. Aqui eu coloquei essa florzinha, mas eu acho que dá para ficar mais bonitinho com o chatom, porque ele é maior. Porque aqui é como se fossem os puxadores. Aqui, ó, esse chatom é um pouquinho maior. Um chatom dourado. Dourado não, prateado. E olha só, gente. Que delicadeza que fica. E aí você vai fazer de acordo com o seu gosto. As florzinhas ficam bonitinhas, mas acho que se elas fossem um pouquinho maiores, ia ficar melhor. E agora sim, vamos colocar o personagem principal, que é essa cinderela aqui. Olha só, gente. Que linda. E aqui eu coloquei só o meio corpo, porque eu vou colocar ali na frente, como se fosse o espelho, né? Como se fosse, nesse caso, a criança for brincar com a boneca. Vai colocar aí na frente da penteadeira, como se fosse um espelho. Olha só que gracinha que fica. E aí depois, gente, é só colocar os enfeites aqui na parte de cima. Mas antes disso, vou colocar essas pedrinhas adesivadas para dar um charme a mais aqui. Como eu trabalho de princesa, então tem que ficar bem brilhoso, bem bonito mesmo, bem chamativo. Do jeito que as crianças amam, né? Elas gostam de ideias assim. Com bastante brilho, bastante glitter. E olha só que lindo que ficou. Separei esses enfeitezinhos. Esse aqui, inclusive, é o que fiz, gente. Olha só que fofinho esse perfume. E aqui também tem essas outras peças que são brinquedos da minha filha, mas que vendem em lojas de festa. Principalmente essas escovinhas. Esse sapatinho também vende. E aí você vai fazer de acordo com o tema da festa. Esse brinco aqui é da boneca da minha filha. E daí é só encaixando peça por peça. Aqui já está pronto. Eu coloquei todos os enfeites. Já colei com a cola quente. E ficou assim. Olha só que gracinha. Uma ótima ideia para presentear, para usar como lembrancinha ou usar para as crianças brincarem. Eu achei que dava para colocar um pezinho. Então eu peguei essas pedrinhas acrílicas e vou colocar embaixo aqui dessa cômoda penteadeira. E aí, gente, é opcional a decoração. Você vai fazer de acordo com o que você achar melhor. Mas eu achei que ficou bem fofinho desse jeito. Se você gostou também, curtiu essa ideia, não esqueça de comentar aqui nos comentários. Já quero ouvir a sua opinião. Já me conte se vocês querem mais ideias com potinhos de margarina, que com certeza eu vou trazer mais projetos. Coloque aqui nos comentários, Fabi, quero mais ideias, que eu vou trazer mais projetos. E olha só que fofinha essa poltrona também de garrafa pet que eu fiz para combinar aqui com a penteadeira. Na verdade, essa poltroninha eu já fiz há algum tempo atrás. Minha filha já brinca bastante com ela. Um super beijo e até o próximo vídeo.